O goiano Deixa reto, não é para mim, olha o vento Não, levanta a mão, levanta a mão Olha para lá, vai reto, não é para cá Deixa reto, vai reto Deixa reto, deixa voar, está tranquilo Deixa voar Vai ficar em pé, freia tudo e fica em pé Fica em pé, freia tudo, freia Isso goiano, pode frear um pouco mais Mas é isso aí, freia um pouco mais E mantém o corpo em pé e manda ver Está show de bola, só freia um pouco mais E no voo, não precisa ficar matocando Deixa a vela voar, não exigiu nada Está reto, deixa reto Só vai fazer curva quando necessitar Mas é isso aí, parabéns